Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSója Mato Grosso. Música Esse milho desse ano aí está com uma quebra de 15 a 20% do que a gente estava esperando no começo da safra, por ter plantado cedo e ter aproveitado uma janela boa. Mais de 20% da nossa produção aí saiu com muito avariado. Então, além de ter a perda de produtividade, depois tem mais a questão desse milho avariado que está sendo vendido também a 20%, 30% abaixo do preço do mercado. Como esses primeiros deu muito avariado, não consegue nem dar mistura. Daí tem que ser vendido como milho podre para confinamento e a diferença de preço é muito grande. Nossa, a expectativa é tentar recuperar um pouco desse prejuízo aí nesses milhos plantados um pouquinho mais tarde. A expectativa é que os últimos vão produzir mais que os primeiros. Aí é só colocando a máquina para saber. Esse ano já não está nem contando muito com rentabilidade. Não, não. Esse ano está difícil até pagar conta. Nós esperávamos ir acolher 15 sacos, até 20, alguns talinhão a mais, e temos colhendo isso aí a menos. Já está decidido que vai se colher de 10% a 15% a menos. No começo do ano se falava que o clima não ia ajudar, daí o clima ajudou, até bom demais. Aí quando chegou em março, que deu uma estiagem. 17 dias de sol até 19 dias. A temperatura de noite era muito quente. Segundo os entendidos no milho, eles falam que o milho de noite tem que, a temperatura tem que ser fria, né? Então a gente está imaginando que pode ser isso que aconteceu. Tem umas veradas aí que tem um pouco mais arenoso, o milho quebrou 30, 40% do que estava ainda. Custo aí de 100 sacos por hectare. Custo básico nosso que está saindo esse milho. Aí tem mais maquinário, armazenagem, frete. Esse preço que está sendo ofertado no mercado aí, frente a esses custos de produção, não paga conta? Ah, não paga, né? Só vira em custo e trabalho, né? Porque o milho é muito trabalhoso, né? Um pouquinho mais que a gente esperava dar, podia ser o lucro nosso. Aí a conta fica no zero a zero, ou fiquemos devendo mais um pouquinho. A alta infestação de percevejos, barriga verde e cigarrinhas durante o ciclo da cultura e a presença de doenças fúngicas na reta final também prejudicaram o desempenho de muitas lavouras de milho por aqui e pode aumentar a frustração em relação à produtividade final da safra em muitas propriedades do município. Nós temos que entender que nós tivemos perdas de plantabilidade por ataques de insetos iniciais, plantas dominadas. Tivemos complexo de cigarrinha, o complexo de enfesamento está aí. Bipolares, diplódia, cercóspora, polissora. Todas essas variáveis contribuem para um resultado, que é o que a gente está apresentando nessa safra. Condição climática que a gente teve, conseguiu juntar todas essas variáveis e aí está tirando muita produção de vários produtores. Qualquer variável dessa, que não foi controlada ou não foi observada e pelo menos entendida no momento certo, vai ter uma perda. Pelo que os produtores falam e a gente conversa, está em torno de 15 a 18 sacos a menos quem está colhendo, o que a média dele na propriedade está retirando esse ano. E falando em município, a gente pode até contar em milho que teve problema de qualidade de grão e essas coisas a mais, que daí pode até aumentar desses 15 a 18 sacos, pode dar um pouco a mais de média negativa esse ano do que o ano passado. Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio a ProSoja Mato Grosso Apoio a ProSoja Mato Grosso